música falta mano é louco papo reto essa que ficou absurda automático mano essa daqui já ficou aquele ritmo tá ligado o trecho pesado a batida elevada a mulher com tatuagem na bunda na bunda tá ligado mas fiz de um ano de ser louco absurdo tá ligado eu me emocionei porque mano o grande ferreira ele canta sabe a casa usa mais motivação quando a motivação aquele trecho pesado mais consciente tá ligado família eu curti bastante pelo ritmo a batida nem se fora do carro dele o único gpr começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo rapaziadinha hoje meu quarto tá ligado eu tô percebendo que aqui está ficando mais da hora mas com iluminação tá ligado mas primeiro de tudo se inscreva no canal ativo um sonho nessa vida mano nunca desistam apenas começa acredita porque um dia vai chegar o dia nada pode ser impossível quando eu vou ser com isso aquela pessoa tá lutando tá acreditando tá persistindo sem precisar passar por cima de ninguém entende esse final eu gosto de começar de passar motivação sempre agradecendo a deus porque meu canal tá crescendo bastante mano sem precisar passar por cima de ninguém rapaziada hoje eu vou nação é aqui muito foda de uma pessoa que eu sou fã que eu não sei essa tá tudo no pescoço em homenagem para ele tá ligado quem conhece nossa internet grande ferreira o nome da música é automático tá ligado é isso aí agora ela vai ser aqui pode que foi só eu tenho uma semana e como eu sou quando o xeré coelho moleque abençoado o xeré coelho e o lésbio tá ligado que é isso aí tropinha bora gravar esse aqui foda também tem um pouco da música que é um trap são motivação tá ligado aqui tem uma mulher já de preto com o gtr de foda mano que eu vou te falar é um ritmo eu vou até aumentar a tela aqui tá ligado porque essa música é muito foda mano tá correto colocar o fone tô bonito vamos lá curtir esse react dentro do gtr cast vivações na ibm exclusivo ligo das piranha vento skunk creme fico algumas horas nesse sonho lido depois volto pra realidade agora é parecido então tem um ano que pagar de sete é só um iludido nessas ruas sua postura diz como se é conhecido fiz da minha história um filme mano mas não é um livro foda se o dinheiro agora entende porque eu faço isso conheço lugares onde o preço vai além do risco não me apega quase nada gata desde que eu tô rico e liso dos males dessa vida ainda sou o mesmo não é que eu não fale mas cê sabe que eu acerto nisso yeah nenhum dia normal eu faço isso ser tão natural pra que se preocupar com o final se eu penso nela no ar aquela bunda é fatal gado boto no piloto automático enquanto ela senta eu olho a estrada isso é fácil você goza duas vezes depois pede outro trago se as semanas viram meses eu preciso de espaço então me fala quantas vezes vamos até o cansaço nada mata sua sede nós se interna no quarto no banco do meu Nissan que tu rebola esse rabo foi só me conhecer largo aquele pela saco dentro do gtr cast vivações na ibm exclusivo ligo das piranha bem que os kank creme fico algumas horas nesse sonho lindo depois volto pra realidade agora é parecido eu conheço lugares onde o preço vai além do risco não me apega quase nada gata desde que eu tô rico e liso dos males dessa vida ainda sou o mesmo não é que eu não fale mas cê sabe que eu acerto nisso nenhum dia é normal não passa isso ser tão natural pra que se preocupar com o final se eu penso nela no ar joga o interior no story vários comentários o centro dos holofotes bom de conhecido que deixa as piranha forte melhor cê respeita nossa conquista não foi sorte o fato que é só o começo muito longe do final não viram triste e agora cês quer pagar pau e não paga o preço pra nós isso tudo é natural convertações em lucro isso é normal mas faz parecer que é fácil ahã... sonhando acordado longe dos iludidos e nos pela saco nóis é diferenciado não entendem que eu sou abençoado com amostos a grana fama os flashes mais vive o que nóis canta e atrae esse cash Vou te espaçando a vida é na rida e desce Piloto automático enquanto ela desce A mulher com tatuagem na bunda Não é uma bunda, tá ligado? Mas filho de mano, de ser louco, absurdo, tá ligado? Eu me emocionei porque, mano, o grande ferreira Ele canta, sabe, a casa não usa mais de motivação Quando ela é motivação, aquele trecho pesado Mais consciente, tá ligado, família? Eu curti bastante pelo ritmo, a batida Nem se fala do carro dele, mano O único GTA do Brasil Não só do Brasil, mas cada um do mundo, tá ligado? Mas que carro, mano? Para tudo E eu fiz isso aqui, ó, no pescoço, tá ligado? Em homenagem pra ele, porque eu consegui realizar A emoção, tá ligado? De conhecer esse ano Conhecer a mãe dele, conheci ele Conhecer a mãe dele, conheci o pai dele Conheci os amigos mais próximos, tá ligado? Então, tá aqui no pescoço, uma homenagem que não vai sair nunca, tá ligado? Só quem é fã, xeré com eles, vai entender E logo, logo, vou lançar uma B aqui, ó Moleque, senador, tá ligado? Descendo assim, da orelha E é isso, mano? Eu curti a música ficou muito foda A batida elevada, papo reto Essa ficou pesada, mano Ficou num pelo, tá ligado? Automático, mano E é isso aí, rapaziadinha Esse foi o react de hoje do moleque mais foda de São Paulo Estou gravando no meu quarto, tá ligado? Se você gostou, curte, comente, se inscreva no canal E pra finalizar com chave de ouro Se você tem um sonho nessa vida, mano Nunca desistir, apenas começa Acredita, porque um dia vai chegar o dia Hoje nós temos um react mais foda de São Paulo Moleque, senador, acordei aí, fone bag Mano, tô felizão Automático, mais um vão do Greg Ferreira Bora pra próxima, porque já foi Take Tchau 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 Tchau